Olá meus queridos, voltando com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, estamos falando sobre o apóstolo Paulo, seu ministério e hoje na lição de número 9 falando sobre a preocupação de Paulo, o cuidado de Paulo com os vocacionados. Nós já falamos um pouco aqui na nossa introdução, primeiro ponto, falando sobre Éfeso, Antioquia, o ponto de partida onde Paulo montou ali praticamente uma primeira escola de obreiros ali em Éfeso, onde ele realmente orientava a partir de Éfeso os obreiros e assim ele ia plantando igrejas e preparando obreiros. E o pastor Elias aqui no ponto 2, o nosso comentarista vai falar sobre esse legado doutrinário de Paulo para os seus novos líderes, é muito importante passar essas experiências. Eu estava aqui me recordando que no nosso caso específico aqui, por exemplo, da Igreja Marabá, nós temos a nossa reunião ministerial que ela é mensal, onde o nosso pastor está sempre ali trazendo orientações, trazendo ensinamentos importantes para todos nós. Os pastores nas congregações têm também seus momentos de ensino, de reunião, nós temos a escola bíblica, onde todo obreiro, todo líder deve participar, deve fazer um esforço de participar, porque é exatamente nesses momentos em que os novos líderes vão amadurecendo e recebendo o ensinamento que precisam para enfrentar os desafios que a obra também exige. E um passo importante é o ensino doutrinário. Quando ele fala para Timóteo, Timóteo tem cuidado de ti mesmo, mas também da doutrina, ou seja, observa a doutrina, mantenha a boa doutrina, fala o que convém à sã doutrina, estuda, medita, pesquisa. E aqui ele vai falar sobre duas situações interessantes, que são os judaizantes daquela época e também os gnórticos, o gnorticismo. Eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores um pouquinho sobre essa preocupação de Paulo em ensinar, sobretudo, quem eram os judaizantes e qual era o contexto dessa situação. Muito bem, pastor Marco. O apóstolo Paulo entendia que o poder de influência do ensinador sobre o ensinado, do discipulador sobre aqueles que estão sendo discipulados, é muito grande. Hoje nós diríamos que os obreiros, como o senhor acabou falando, os obreiros exercem um poder de influência muito grande na igreja, inclusive porque eles devem ser o homem ou os homens da palavra. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que maneje bem a palavra da verdade. Então, essa questão do ensinar é muito séria, porque se você vai ensinar, se você ensinar errado, aquilo ali fica cravado e você ensina uma certa quantidade elevadíssima, às vezes, de uma vez só. Então, na época do apóstolo Paulo, ele estava, claro, pregando para os gentios, em especial, digamos assim, uma vez que os judeus estavam rejeitando e muitas das vezes até blasfemando em relação à palavra que ele pregava. Então, ele se direcionava aos gentios, entendendo o propósito para o qual ele foi chamado. E, assim sendo, haviam uns judeus que se diziam convertidos, mas, na verdade, eram pseudo-cristãos, eram pessoas que estavam meio lá, meio cá. Eles aceitavam o mistério da graça, mas, em parte, eles acreditavam que a graça não era um elemento suficiente ou pleno, capaz de operar o efeito da salvação na vida do indivíduo que aceitasse Jesus. Ou seja, eles acreditavam e, assim, pregavam que era necessário não abrir mão, jamais, de alguns princípios que estavam vinculados à lei antiga, antiga dispensação, como o ato da circuncisão, a guarda do rito do sábado, outros elementos, como de outros dias, que, se fosse o caso, em relação a festas judaicas, em relação a comidas e outros elementos. E aí, Paulo chegou e evidenciou isso muito, inclusive, aos gálatas, Evidenciando, dizendo, olha, o evangelho que nós temos pregado, esse é o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça. Aí, ele cita Efésios 2 e 8, porque, pela graça, sois salvos. Então, a graça era o elemento suficiente e não precisava de nenhuma ajuda, de nenhum outro elemento, para operar a salvação da pessoa. Então, os judaizantes eram pessoas que pregavam, sim, digamos que o evangelho da graça, mas queriam condicionar a salvação, a observação desses atos. A questão da circuncisão, da guarda do sábado. E aí, o apóstolo Paulo chega, contundentemente, reprovando esse comportamento desses pseudo-cristãos, que eram os judaizantes, que eram convertidos, mas convertidos em parte, ou convertidos parcialmente, não acreditando na totalidade do efeito da graça. É nesse contexto, pastor Marcos, evangelista, que o próprio apóstolo Paulo repreende a Pedro, porque Pedro se deixa ser levado pela pregação dos judaizantes. E aí, diz, Pedro, mas como é que pode? Nem tu, que é judeu, tu está fazendo cabalmente os princípios da lei, porque que tu está instruindo os outros, que, na verdade, são gentios, que estão se convertendo ao evangelho da graça? Aí, estava reprovando, porque ele estava falando uma coisa e vivendo outra. Então, isso é muito sério. Inclusive, diante disso, Paulo ainda diz assim, se alguém vos pregar um outro evangelho, está em Gálatas, capítulo 1, além daquele que nós já temos pregado, até nós mesmos, se nós chegarmos pregando um outro evangelho que seja considerado anátema. Então, o apóstolo Paulo é muito enfático quanto a isso, a não dar ouvido àqueles que são considerados também falsificadores da palavra. Eles distorciam a verdade a fim de enganar aqueles que estavam lhes ouvindo. E esses falsificadores, o apóstolo Paulo alerta-nos, abre os nossos olhos em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, dizendo assim, porque nós não somos como muitos. Quem são esses muitos? Os muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, nós devemos estar atentos a isso quanto ao evangelho que estão pregando. Nós devemos observar quem são os vocacionados, sim, quem são os ministros, mas também nós devemos olhar o conteúdo que está sendo pregado, porque isso pode até representar morte na panela, como já aconteceu na época do profeta Eliseu. Nós devemos estar muito atentos a isso e ter discernimento bíblico, teológico, para não engolemos heresias por aí afora. Muito bem. Bom, além dessa questão dos judaizantes, que eram, como disse o pastor Elias, eram cristãos, eram cristãos conversos, mas que ainda queriam praticar rituais da lei mosaica. É muito importante nós entendermos que a Bíblia é muito clara em dizer que em Cristo toda lei se cumpriu. Toda lei se cumpre em Cristo, portanto, não há mais necessidade. E é importante contextualizarmos, porque existem segmentos religiosos que dizem que é necessário a observância desses rituais da lei cerimonial, de rito, de dias, de comidas, etc. Bom, mas o ensino de Paulo é muito claro sobre essa situação. Agora, existe uma outra preocupação de Paulo, evangelista Wallach, que é sobre os gnósticos. Gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre quem eram esses gnósticos, o que eles pregavam, e a respeito do que Paulo estava ali alertando os líderes da igreja. Perfeito, pastor Marcos. Nós vencemos aqui uma primeira fase, tratando sobre os judaizantes, crentes convertidos, como o pastor Elias bem definiu agora há pouco. Mas nós temos também os gnósticos. Os gnósticos, pastor Elias e pastor Marcos, essa palavra vem do grego, gnóskem, que significa saber. Enquanto o apóstolo Paulo pregava sobre a salvação pela graça, essa heresia surge dizendo que a salvação era por conta do conhecimento, por conta do saber. Na verdade, não se sabe ao certo quando é que surgiu essa seita herética. Não se sabe ao certo. Tem fatos históricos que remontam à época do Império Egípcio, o Antigo. Mas o certo é que Paulo, quando ele está na prisão em Roma, ele recebe uma visita, a visita do irmão Epáfras. E aí, quando ele recebe essa visita na prisão em Roma, ele vai receber as informações que estão acontecendo na igreja em Colossos. A igreja de Colossos, fundada aproximadamente no ano 52 ou 53, e praticamente dez anos depois surge essa situação dentro da igreja de Colossos. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses tratando, fazendo uma abordagem geral e exortando aos irmãos que estavam inclinados, inclusive já por conta dessa seita, a um culto aos anjos. Então, aquilo aos olhos do pregador Paulo, do pastor Paulo, que pregava uma salvação através da graça do Senhor Jesus Cristo, estabelecida pela fé em Jesus Cristo, que é um dom de Deus, como está em Efésios capítulo 2, no verso 8, agora ele estava se deparando com essa notícia triste do que estava ocorrendo na igreja em Colossos. O gnosticismo, obviamente, para a gente ter uma compreensão melhor, é um fato histórico, mas que não nos causa um debruçar, aprofundar o assunto, até porque não interessa para nós cristãos nos debruçarmos sobre, aprofundadamente sobre isso aqui. Nos interessa a exortação da palavra do Senhor em relação ao que o apóstolo Paulo pregava na sua época. O gnosticismo, pastor Marcos, para nós termos só uma ideia, uma compreensão geral, eles não aceitam, não aceitavam que Jesus Cristo era o verbo exaltado, que a salvação era pelo conhecimento. E esse problema, ele perdurou tanto tempo que alguns historiadores definem que existiu essa competição entre gnosticistas e cristianistas por aproximadamente 150 anos da história. É importante nós abordarmos também que, quando os gnosticistas pregavam, eles pregavam a ideia de um Deus distante, inacessível aos homens, onde se cria a figura daquele deísmo, onde aquele Deus nunca, jamais, seria acessível à humanidade. E, por isso, portanto, historicamente, analisando esse contexto da carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Colosso, nós entendemos que, naquela época, existia essa situação ocorrendo dentro da própria igreja e o apóstolo Paulo precisava escrever aos irmãos e alertá-los através da notícia recebida de um irmão da própria igreja. Então, nós consideramos isso aqui importante, interessante, para que nós possamos compreender o fato histórico que ocorreu naquela igreja, para que nós possamos aplicar hoje, no nosso dia a dia, de algumas seitas, de algumas heresias, que, por vezes, não poucas, tentam invadir as nossas igrejas, as nossas congregações, com fatos novos que distoam totalmente do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e que nós lemos hoje o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, evangelista Waleck. Muito interessante essa questão do ignorticismo, que, como disse o evangelista Waleck, eles desprezavam a espiritualidade, perdão, a carnalidade, a encarnação, digamos assim, de Cristo, e trabalhavam muito essa questão do dualismo, pastor Elias, que era valorizar, desprezar o que se fazia com o corpo, digamos assim, porque o corpo para eles nada prestava, nada prestava, e que o Espírito é que, na verdade, permanecia. E aí vem Paulo, quando escreve aos testes alonicenses, ele vai dizer que o vosso Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Deus não vem buscar apenas o Espírito, Deus não vem buscar apenas a alma, ou o coração, como as pessoas dizem. As pessoas dizem que o que importa é o coração, o que importa é o coração, e o que eu faço com o corpo, para Deus não tem importância, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, com a minha liberdade, me parece que a Bíblia dá um freio nisso aí, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Mauro. A gente sabe que até hoje essa ideia, claro que com outra roupagem, mas ela ainda existe, as pessoas desprezam o corpo, e nós sabemos à luz da Bíblia que o nosso corpo, apesar de ser falível a esse tempo aqui, ele vai ser restaurado, é esse corpo, claro, não nesse aspecto, mas é o mesmo corpo que será restaurado, que será glorificado, é por isso que além de 1 Tessalonicenses 5,23, que o Senhor já citou aqui, que o apóstolo Paulo é evidencial, uma corpo e espírito, ou seja, a tricotomia humana, que ela deve ser preservada para o dia da redenção, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, ele fala muito enfaticamente quanto ao corpo, o corpo é templo e morada do Espírito Santo, ele fala também no capítulo de número 3, que quem destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo também, será destruído, e inclusive no versículo 20 de 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, ele diz assim, glorificar e pôs a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, aí diz assim, os quais, ou seja, tudo isso pertence a Deus, então, nós na verdade temos isso aqui, mas não pertence a nós, propriamente dito, porque nós sabemos que pertence a Deus, na medida que nós aceitamos o Senhor, e Ele toma a direção, e agora nós andamos sob a direção do Espírito, nós somos templo e morada do Espírito Santo, alguém até usa aquele jargão, eu faço do meu corpo o que eu quero, e aquele negócio todo, como que olhando justamente esse lado, gnosticismo, digamos assim, mas o Senhor está nos evidenciando que através do corpo, nós podemos sim e devemos glorificar a Deus. Muito bem, queridos, é muito importante esse ensino para os nossos dias, porque, de um lado, nós temos segmentos religiosos que querem guardar a lei mosaica, por outro lado, nós temos também pessoas que enaltecem, espiritualizam tudo, e esquece de que nós estamos aqui ainda em carne e osso, que Deus usa cada um de nós nesse tabernáculo aqui, como diz o apóstolo Paulo, chamando o nosso corpo de um tabernáculo. Então, Paulo tinha essa preocupação em ensinar os líderes, por isso que essa lição, ela pode parecer até assim um pouco, às vezes, não tão de ordem prática, mas ela é muito importante, porque tem pessoas que, aquelas pessoas que espiritualizam tudo, e tem aquelas pessoas que não acreditam no espiritual. Então, esses dois extremos, eles são muito perigosos. O apóstolo Paulo vai dizer espírito, alma e corpo. Então, assim, nós vamos terminar esse segundo bloco do programa Escola Bíblica, vamos para um breve intervalo, já voltamos com o terceiro, falando sobre o apelo de Paulo aos líderes. A grande preocupação de Paulo é ensinar aqueles líderes, em reunir aqueles líderes, ali no capítulo 20 de Atos, para trazer instruções especiais, e já como que profetizando o que iria acontecer quando ele já não estivesse mais entre eles. Fique conosco, já voltamos com o programa Escola Bíblica. Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando na sua casa, na sua família. Está começando mais um programa Escola Bíblica, você já conhece. Todos os finais de semana nós estamos aqui trazendo uma lição especial baseada na revista da CPAD. E como você também sabe, neste trimestre nós estamos estudando sobre a pessoa, a obra, o ministério do apóstolo Paulo. Nós estamos hoje na lição de número 9 e vamos falar sobre Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. preocupação de Paulo com aqueles que também foram chamados, foram por ele discipulados, que precisariam estar à frente do trabalho da igreja e também a necessidade de orientá-los em preparação contra aquilo que ainda estava por vir na igreja. E hoje nós queremos convidar você a permanecer nesse programa aprendendo, sendo edificado pela palavra do Senhor, nosso Deus. Antes de tudo, convido você a fazer uma breve oração conosco, agradecendo a Deus e pedindo a direção dele para também usar os nossos companheiros aqui, o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallach França, no comentário dessa preciosa lição. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por estarmos aqui com mais um programa Escola Bíblica. Pedimos ao Senhor a sua direção, a iluminação do teu Espírito, a tua sabedoria, mover do teu Espírito sobre nós aqui e aí também onde teus filhos estão nos ouvindo e nos assistindo, que a tua boa mão seja sobre cada um agora em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, a lição número 9 ela fala sobre essa preocupação de Paulo com os vocacionados, os líderes da igreja, os obreiros e eu quero que você acompanhe aí na sua tela o texto-auro da nossa lição de hoje. Está em Atos capítulo 20, versículo 28, que nos diz da seguinte maneira. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-des a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. A verdade prática ela nos ensina que no reino de Deus a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. E a nossa leitura bíblica em classe que você também pode acompanhar na sua Bíblia está também no capítulo 20 de Atos. Você pode abrir a sua Bíblia ou pode acompanhar na tela Atos capítulo 20 dos versículos 17 ao 34 faremos a leitura. Demileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja e logo que chegaram junto dele disse-lhes Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia como em todo esse tempo me portei no meio de vós servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela escilada dos judeus me sobrevieram como nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém para não sabendo o que lá me há de acontecer senão que o Espírito Santo disse de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações mas em nada tenho a minha vida por preciosa contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus e agora na verdade sei que todos vós por quem passei pregando o Reino de Deus não vereis mais o meu rosto portanto no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue porque eu sei isto que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si portanto vigiai lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós agora pois irmãos encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a ele que é poderoso para vos edificar e da herança entre todos os santificados de ninguém cobiceis a prata nem o ouro nem a verte vós mesmo sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo estas mãos me serviram amém até aqui temos lido a palavra do Senhor a leitura bíblica em classe e queremos desde já aqui com muita gratidão agradecer aqui a presença do pastor Elias Gomes do evangelista Wallach França e é com o senhor evangelista Wallach que nós queremos começar aqui essa lição de hoje lição de número nove maravilhosa cada lição sempre uma melhor que a outra muito boa mas nesta especificamente vamos tratar sobre o Paulo aquele homem que não apenas pregava o evangelho da salvação mas que também se preocupava com os líderes da igreja que o senhor fique absolutamente à vontade para nos falar um pouco sobre esse ponto de partida dessa lição de hoje Senhor a todos que nos assistem gostaria de mais uma vez agradecer a Deus louvar o seu nome por estar aqui com os meus amigos os meus professores pastor Marcos Mello e pastor Elias Gomes em mais uma maravilhosa lição onde nós trataremos sobre alguns vocacionados pastor Marcos pastor Elias a nossa lição ela começa falando de Éfeso como o ponto de partida de aprendizado dos vocacionados mas é importante que nós tratemos agora que nós estudamos na lição passada sobre a importância de se fazer discípulos e nós estudamos isso bem claramente os irmãos eles conseguem recordar isso mas hoje nós trataremos sobre o vocacionados e eu gostaria de começar dizendo que vocação se nós utilizarmos o nosso dicionário disponível nós veremos que vocação significa o ato ou efeito de chamar-se ou apelo ou inclinação para o sacerdócio hoje nós trataremos aqui sobre essa vocação né todos nós somos vocacionados a sermos salvos mas nem todos são vocacionados para digamos num termo geral para o pastoreio não é isso? nós estudamos muito isso quando nós tratamos sobre o governo da igreja nos dons espirituais etc em lições passadas mas bem vencido esse primeiro comentário nós temos aqui como éfeso sendo o ponto de partida mas eu gostaria de dizer para vocês que nos assistem para os irmãos que nos acompanham também que nós temos aqui praticamente três pontos de partida o primeiro ponto de partida que nós gostaríamos de abordar é o ponto de partida da fé cristã que se dá em Jerusalém nós também temos o segundo ponto de partida que são das viagens missionárias que são das missões internacionais de Paulo e seus companheiros que se dá no quartel general de Antioquia da Síria a gente utiliza esse termo essa terminologia mas foi da igreja em Antioquia da Síria onde Barnabé e Saulo são separados para sua primeira viagem missionária mas agora nós temos esse ponto de partida um dos principais aqui que é o ponto de partida de fazer novos vocacionados do ensino nós percebemos pastor Marcos e pastor Elias que o apóstolo Paulo ao término da sua segunda viagem missionária ele passa por Éfeso capital da Ásia Menor deixa ali Príscila e Áquila e logo depois pouco tempo depois iniciando a sua terceira viagem missionária ele chega a cidade novamente de Éfeso onde vai dedicar três anos repetindo três anos de seu ministério para o ensino para o acompanhamento daqueles vocacionados que estavam em Éfeso não foram poucos os problemas ali enfrentados nós sabemos disso nós estudamos isso em lições anteriores mas nós não podemos abrir mão do fato de que o registro das palavras do apóstolo Paulo quando ele escreve aos irmãos em Éfeso e do período historicista contido aqui que nós lemos em Atos dos Apóstolos no capítulo 20 a partir do versículo 17 nós percebemos a relevância desse local para o estabelecimento e para o ensino desses vocacionados nós lemos na nossa leitura bíblica inicial nós vimos aí uma lição uma leitura que trata da despedida do apóstolo Paulo dos vocacionados que ele havia conquistado que ele havia feito em Éfeso nós percebemos durante a leitura do texto uma grande dor era a dor da despedida a partir dali Paulo já está se dirigindo a Jerusalém para ser preso e levado a Roma mas antes disso na cidade de Mileto aproximadamente 70 km da cidade de Éfeso Paulo faz questão de se despedir dos seus vocacionados portanto nós consideramos aqui esse ponto de partida muito interessante peculiar e como principal fato da nossa lição de hoje analisarmos a cidade de Éfeso onde aqueles bispos presbíteros formados pelo apóstolo Paulo já estavam ali ao término do ministério da sua terceira viagem missionária mas Paulo ali reúne-se para alertá-los sobre aquilo que iria adivir como o pastor Marcos bem falou na introdução da nossa lição maravilha muito interessante pastor Elias o apóstolo Paulo era um ganhador de almas era um homem usado em milagres em prodígios ele tinha uma preocupação grande com o discipulado dos novos conversos dos novos convertidos mas era um homem também que se preocupava com com quem ele ia deixar na direção das igrejas em várias cidades por onde ele passou quem ficaria à frente do trabalho e isso também com uma certa preocupação e cuidado com o próprio rebanho do senhor como ele deixa claro inclusive pensando já na sua partida era um homem que de fato tinha um grande amor pela causa de Cristo eu gostaria que o senhor nos falasse dentro dessa perspectiva com relação às pessoas que são chamadas que são vocacionadas como disse o evangelista o Alec em que sentido o Paulo estava se preocupando em alertá-los em orientá-los em trazer a eles experiências para lidar com dificuldades e com problemas que iriam surgir mas também em preparação na própria palavra né pastor Elias com certeza pastor Marco falar da minha satisfação em estar aqui mais uma vez com meus amigos pastor Marcos Melo evangelista o Alec todos os irmãos que estão aí do outro lado aos quais e a todos quero cumprimentá-los com a paz do senhor isso é muito importante pastor Marco o que o senhor falou que o que o apóstolo Paulo estava fazendo na verdade ele não estava construindo vocacionados quem faz vocacionados as pessoas são é o próprio Deus Deus é que estabelece Deus é que levanta pessoas vocacionadas aquela pessoa que tem uma inclinação ministerial para desenvolver um serviço fabuloso extraordinário específico na igreja no reino de Deus então por isso que o comentarista ele é feliz nesse aspecto de usar o termo despertamento de novas vocações então o que o apóstolo Paulo faz aqui é se deixar ser usado por Deus e ter essa sensibilidade para perceber aquelas pessoas que no seio da igreja elas tinham vocação ou seja elas eram as peças certas permita-me usar esse termo elas eram os instrumentos certos para ser feito as matrizes ou ser preparada as matrizes que garantiriam a continuidade do crescimento e da estabilidade da igreja do senhor e o líder que é líder de verdade ele faz isso ele se preocupa com o crescimento quem vai dar continuidade àquilo que eu estou fazendo ele percebe as suas limitações ele percebe que o ministério dele é findável tem um fim portanto ele se preocupa com a causa do reino de Deus não só hoje enquanto está no seu comando ele não tem aquela visão limitada aquela visão medíocre que muitas das vezes determinadas pessoas fazem coisas até brilhantes na igreja mas eles não dão lugar a outras pessoas eles não se preocupam a instruir pessoas que têm essa inclinação ministerial essa tendência para então o líder bem-aventurado é aquele que se preocupa em construir um leque digamos que de parceiros ministeriais dado esse crescimento que inclusive o evangelho histórico usou o termo um ministério que já estava no nível internacional já estava em outros lugares então ele só poderia garantir o crescimento e uma bem-consolidação da igreja se ele se preocupasse em fazer parceiros e ao longo do cumprimento desse chamado do apóstolo Paulo ele construiu sim construiu parcerias através de quem? através desse bom relacionamento sendo usado por Deus nessa sensibilidade e aí nós vemos aí que houve vários homens várias mulheres na trajetória ministerial do apóstolo Paulo que ora ele chama de companheiro ora ele chama de irmão ora ele chama de amigo enfim são várias pessoas nós podemos citar Aristarco nós podemos citar Arquipo nós podemos citar Trófilo nós podemos citar Timóteo Tito tantos homens e mulheres de Deus que fizeram papéis importantíssimos para que o ministério do apóstolo Paulo fosse o que foi e para que o reino ou a continuidade da igreja se tornasse o que se tornou uma eu diria que o que determina o brilhantismo de um ministério não é o início é o final o bonito de um ministério é a estabilidade e a gente recebe isso no ministério do apóstolo Paulo ele ele garante a posteridade do seu ministério inclusive quando ele escreve a sua última carta ele diz eu já estou partindo para o sacrifício o meu final já está chegando mas uma coisa eu fiz eu combati o bom combate terminei a carreira e guardei a fé e ele estava crente de que os seus companheiros aquelas pessoas que faziam parte do leque de parceiros ministeriais dariam continuidade a obra as igrejas que ele mesmo fundou na direção do Espírito Santo maravilha muito bom é interessante o nosso comentador aqui ele terminar esse ponto 3 falando sobre Paulo como um mestre inspirado Paulo era um mestre por excelência e ele ensinava mas a gente percebe que há uma outra questão aqui evangelista o Alec quem está do outro lado deve também aceitar esses conselhos e é interessante ver que naquela época ele tinha muita gente que parava para ouvi-lo hoje a gente precisa contextualizar e trazer para esse momento onde as pessoas pouca gente quer ouvir pouca gente quer ser ensinado as pessoas querem sair logo fazendo a obra às vezes até em um afã com até uma boa vontade mas sem a preparação elas podem realmente ser alvos farsas presas farsas porque ele fala aqui de lobos cruéis infelizmente existe inclusive pastor Marco me permito o senhor mesmo uma determinada feita citou que não basta ter um líder inspirador não basta ter um bom mestre tem que se deixar ser ensinável inclusive a gente tratou aqui sobre a qualidade de discípulo de Eliseu Eliseu se deixou ser ensinado por Elias já o servo dele aquele que deveria dar continuidade digamos a um possível ministério de Eliseu não se deixou ser ensinado que foi Geazi totalmente diferente outra coisa pastor Marcos que é interessante nós abordarmos nós tratamos isso na lição anterior é importante nós enfatizarmos agora é que Paulo ele tinha uma preocupação com esses seus discípulos um exemplo disso é que nós temos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 2 no versículo 12 ao versículo 15 em apenas uma parte ele diz assim não tive descanso no meu espírito porque não achei ali meu irmão Tito olha só mas despedindo-me deles parti para Macedônia a preocupação dele em chegar no local não encontrar o seu discípulo Tito nós vimos isso quando o apóstolo Paulo também foi preso em Jerusalém quando ele estava acompanhado no templo de seu seguidor de seu discípulo Trófilo então todos os aspectos nós percebemos que essas pessoas elas se encontravam com Paulo porque elas queriam aprender elas queriam ser ensinadas e elas se sentiam realmente vocacionadas ministerialmente exatamente essa preocupação está quando ele fala a Timóteo dizendo que de mim ouviste também e isso transmite a outros homens também idôneos então Paulo tinha uma preocupação em passar avante essa mensagem do evangelho e o cuidado com a igreja e a gente termina esse primeiro bloco lendo esse versículo aqui relendo melhor dizendo o versículo 28 do capítulo 20 de Atos que ele diz olhai pois por vós e por todo rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou seja supervisores para supervisionar para apacentar a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue então o obreiro o líder que está em algum algum trabalho que foi que foi confiado seja pelo seu pastor presidente seja por quem for estar na autoridade sobre ele ele precisa entender que ele precisa cuidar dele mesmo para depois ele cuidar do rebanho né e Paulo vem dizer para Timóteo tem cuidado de ti mesmo e também da doutrina então com essa palavra a gente vai para um rápido intervalo no programa escola bíblica já voltamos falando ainda mais sobre o apóstolo Paulo e a sua preocupação com os vocacionados com os novos líderes fiquem conosco o programa escola bíblica está de volta estamos falando aqui da lição de número 9 da nossa revista da CPAD da classe de adultos falando sobre Paulo e a dedicação dele aos vocacionados aos novos líderes aqueles que foram recém chamados vocacionados pelo Senhor nosso Deus para também fazer a obra de Deus é muito importante essa preocupação de Paulo queridos comentaristas aqui prezados irmãos que nos assistem é porque Paulo ele não apenas via o talento na vida das pessoas aquela chamada de Deus na vida das pessoas mas ele invertia nessa chamada né ele ensinava ele parava porque isso requer tempo isso requer dedicação o ensino realmente como diz o próprio apóstolo ele exige de nós dedicação né pastor Elias e Paulo ele aqui no capítulo 20 aconteceu um fato interessante né porque ele reúne lá os líderes né em Éfeso não é isso pastor Elias em Mileto perdão e ele ali ele reúne aqueles líderes e ele começa a orientá-los dizendo olha eu vou para Jerusalém o que me aguarda são prisões o que me aguarda futuramente é a perseguição estou pronto a morrer estou pronto para entregar a minha vida e vocês vão continuar eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre esse desprendimento aí do obreiro né para realizar a obra de Deus que Paulo ele deixa enfatizar aqui sobretudo no versículo 24 né do capítulo 20 muito bem pastor Marco a gente percebe aqui que Paulo ele está agora na sua última viagem missionária ele está já quase que no término ele está em Mileto o evangelista até citou aqui cerca de 70 quilômetros retornando para Jerusalém que é o final da sua terceira viagem missionária e ele não vai até Éfeso mas da própria Mileto ele pede que tragam os obreiros que tragam os seus discípulos que ele já instruiu que ele já ensinou dia e noite noite e dia não se cansava de ensinar de pregar a verdade para eles como ele mesmo fala tanto nas casas como em lugares públicos e agora ele os chama para dar as últimas instruções e algo bem interessante que ele vem falar aqui é sobre esse esse desprendimento que o obreiro que o líder deve ter ou seja não ficar exacerbadamente atentando para as coisas materiais mas sim para as coisas do alto para as coisas de cima é por isso que ele diz assim pensar nas coisas que são de cima buscar nas coisas as coisas que são de cima ele escreve isso aos Colossenses também e o homem o obreiro o homem de Deus ele deve ser desprendido disso ele deve ser livre da avareza aquele amor que a pessoa pode apresentar as coisas materiais e ser avarento não significa ter riqueza ter dinheiro em abundância não é ter amor é ter apego exacerbado eu falo isso porque há pessoas que às vezes confundem dizem que às vezes o avarento é só o rico é só aquele que possui bens materiais aquele que tem um poder aquisitivo elevado e não é necessariamente tem pessoas que são pobres não tem poder aquisitivo quase que algum mas assim mesmo tem um apego exagerado às coisas materiais isso é avareza e o apóstolo Paulo está ensinando os líderes ali que aquilo ali não convinha não era interessante para eles do ponto de vista ministerial era para eles considerarem na verdade o ministério como algo muito importante era uma esfera digamos que apesar de ser ministerial não deixava de ser espiritual o serviço que eles estavam fazendo e ele vem falar isso dizendo que em nada tenho a minha vida por preciosa isso aqui é uma total abenegação isso aqui é o se envolver na sua totalidade é mergulhar na causa para a qual ele foi chamado uma entrega é uma entrega é uma renúncia total então é o que nós até estávamos aqui comentando é o que Eliseu fez quando Eliseu foi chamado usado por usado Deus usou Elias e aí chamou Eliseu e Eliseu entendeu o chamado da parte de Deus ele tinha junta de bois ele tinha carruagens ali carroças ele se desprendeu de tudo inclusive mandou foi queimar matou os bois comeu com todos que estavam ali enfim ele disse agora eu estou voltado somente para isso porque vocação ministério é isso quem tem chamada quem tem vocação da parte de Deus ele vai tentar fazer qualquer outra coisa mas ele só vai enxergar isso é por isso que Paulo disse assim no versículo 24 que nós estamos embatizando mas em nada tem a minha vida por preciosa contanto que cumpra com alegria a minha carreira o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus então Paulo estava inspirado e estava inspirando Paulo estava de uma maneira abenegada vivendo o seu ministério e estava despertando com que os outros também vivessem essa vida abenegada voltada totalmente para o ministério para o qual ele foi chamado muito bem interessante pastor que no finalzinho aqui ele demonstra também que Paulo ele não queria ser pesado aos irmãos das igrejas ou seja ele também trabalhava apesar de a grande chama da sua vida que ardia no seu coração como o senhor falou realmente era o ministério mas ele procurava também trabalhar para não ser pesado a igreja e aqueles irmãos que talvez não tivesse nem tanta condição financeira e tirado o pouco que tinham para ajudá-lo Paulo era muito preocupado realmente de fato com essa questão de não de não explorar ninguém ele diz aqui inclusive nesse texto na leitura bíblica em classe no capítulo 20 ele diz assim de ninguém cobicei a prata nem o ouro nem a verte Paulo não era como alguns que existem por aí que se puderem tirar o couro eles tiram então o evangelista tomava aqui Paulo realmente um exemplo de obreiro e isso ele transmitia para os seus eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho agora já passando um passo adiante sobre esse cuidado pessoal o que ele quer dizer olhar por voz mesmo há muita coisa nesse versículo né há muitas muitas coisas há muitas interpretações que nós podemos tirar daqui o comentarista nessa lição ele preferiu tomar uma posição do cuidado emocional e do cuidado espiritual do próprio obreiro para cuidar de outras pessoas nós começamos a nossa lição hoje pastor Marcos o senhor tratou sobre isso durante a introdução o senhor falou isso que para que nós possamos cuidar de outras pessoas nós podemos temos que cuidar prioritariamente do nosso corpo da nossa alma e do nosso espírito e esse é o comportamento adotado segundo o comentarista da nossa lição ele diz assim realmente em atos apóstolos capítulo 20 no verso 28 olhai pois por vós mesmos durante toda a trajetória do apóstolo Paulo nós percebemos uma preocupação não exacerbada quanto a saúde dos seus vocacionados dos seus discípulos Paulo quando ele escreve a Timóteo ele pede para que Timóteo guarde a sã doutrina Tito também mas que eles cuidem de sua saúde nós percebemos aqui também quando Paulo ele está preso em Roma ele recebe a visita de Epafrodito que veio da igreja dos filipenses e ele escreve aos irmãos em filipenses dizendo que Epafrodito quase morreu de uma doença severa de uma doença grave e que estava vivo pela graça do Senhor pela misericórdia de Deus e ele preocupando-se mesmo estando preso ele preocupando-se com a saúde daquele obreiro ele prefere que ele retorne aos irmãos na igreja em Filipos para que aqueles irmãos se alegrem em vê-lo em vê-lo com saúde em vê-lo vivo em vê-lo apto para o desenvolvimento da obra do Senhor não poucas as vezes nós falamos disso aqui quando o apóstolo Paulo ele escreve aos seus discípulos ele escreve tratando sobre isso o pastor Elias falou agora há pouco no bloco passado sobre o primeiro Coríntios no capítulo 6 no verso 19 onde nós tratamos que o corpo é o templo do Espírito Santo e ele deve ser cuidado ele deve ser cultivado ele não deve ser idolatrado é diferente o cuidado com o nosso corpo é diferente da idolatria ao nosso próprio corpo então nós percebemos aqui em todos esses ensinamentos nós gostaríamos de ele aqui em Filipenses no capítulo 2 no verso 28 essa parte esse resumo da história da visita de Epafrodito na prisão em Roma onde Paulo diz assim por isso vou lhe enviei mais depressa para que vendo outra vez vos regozijéis e eu tenha menos tristeza isso quer dizer que a alegria de Paulo estava também em ver os seus discípulos com saúde em ver os seus discípulos vivos portanto nós tiramos a interpretação aqui de Atos Apóstolos capítulo 20 no verso 28 onde olhai por vós mesmos do cuidado do zelo com o corpo do cuidado com a sua saúde para o bom desenvolvimento da obra de Deus Amém Pastor Elias a nossa lição ela vai encerrar aqui falando sobre esses alertas de Paulo com o que ele chama de lobos cruéis o senhor pode falar um pouquinho para nós sobre esses lobos cruéis com certeza mas só reiterando aquilo que nós até estávamos tratando agora sobre sobre o comportamento do obreiro tem muito obreiro por aí afora que são oportunistas que querem tirar o pelo exageradamente da ovelha enfim e às vezes até de ovelhas que não são da sua da sua responsabilidade em 2 Tessalonicenses capítulo 3 pastor Margo versículo 7 8 evangelista o apóstolo Paulo diz assim porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós desordenados aqui eram aqueles que não queriam trabalhar inclusive ele diz assim quem não trabalha é bom que não coma no versículo de número 8 ele diz assim nem de graça comemos o pão de homem algum mas com trabalho e fadiga trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós então ele deixa muito claro quanto a isso o apóstolo Paulo pastor Margo ele evidencia aqui em Atos capítulo 20 versículos 29 e 30 ele vem tratar sobre esses falsos mestres esses falsos profetas que são uma profunda e grande ameaça para a igreja a igreja que está se consolidando a igreja que está engatinhando então o apóstolo Paulo tem uma preocupação futura com essa igreja e ele está dizendo que haverá lobos tanto de fora porque no versículo 29 ele diz assim e depois da minha partida haverá que virão outros e entrarão aqui como lobos e aí no versículo de número 30 ele vai dizer que dentre vós mesmos já tem uns que são lobos então os lobos aqui da ideia de uma fera aquele elemento que é um digamos que um predador que vai atrás da presa e é por isso que o apóstolo Paulo está alertando os líderes para que eles não sejam enganados com falsas palavras com distorções da verdade e ele falando a Timóteo que era o seu filho na fé também em 2 Timóteo capítulo de número 4 pastor Marcos ele diz assim a partir do versículo 3 porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores ou mestres conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando as fábulas ou se voltando as fábulas ele está dizendo que vocês terão mestres olha que vão ensinar conforme as pessoas querem ouvir eles estão condicionados a isso pessoas que não tem compromisso com a verdade pessoas que se entregaram as fábulas tenham cuidado com isso o apóstolo Paulo ele alerta dizendo que se nós não tivermos cuidado nós seremos uma espécie de presa é por isso que ele diz em Colossenses capítulo 2 você amigo irmão que está nos assistindo só para finalizar minha participação nesse contexto ele diz no versículo de número 4 eu te digo digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas no versículo de número 8 de Colossenses 2 ele ainda diz tem de cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens segundo os rudimentos do mundo e segundo aliás mais e não segundo Cristo então essas pessoas elas se infiltrarão elas estariam no meio do povo ali e o pastor ele teria esse cuidado ele deveria ter esse cuidado e deve ter ainda na atualidade ele deve ter esse cuidado de ensinar de instruir a ovelha mas também ao mesmo tempo de proteger porque na medida que ele instrui que ele ensina ele está capacitando os crentes a ouvirem a desenvolver esse relacionamento de acordo com João 10 que a ovelha ela ouve o seu pastor então na medida que o pastor ensina e se preocupe em debruçar-se sobre a verdadeira doutrina a sã doutrina que Paulo falou a Timóteo ele estará de alguma maneira protegendo as ovelhas contra as astutas ciladas desses adversários desses falsos mestres muito bem e no contexto atual pastor Elias evangelista o Alec nossos irmãos professores da EBD alunos é preciso contextualizar porque hoje existe aí as redes sociais existem mestres para todo gosto para todo gosto então é preciso ter muito cuidado porque a ovelha ela tem que ouvir prioritariamente o seu pastor ela precisa receber o leite espiritual ela precisa receber o alimento espiritual do seu pastor e os líderes de modo geral precisam estar atentos a isso protegendo aquele líder de departamento né lá no líder de jovens né líder de senhoras todos devem estar muito atento porque esses lobos eles estão em pele de ovelha eles não vêm com os dentes eles não vêm rindindo eles não vêm com um animal feroz eles vêm com sutileza eles vêm até com doutrina mas é uma doutrina falsa eles vêm com uma falsa humildade eles vêm com muito argumento né pastor Elias então o apóstolo Paulo vai usar uma palavra chamada vigiai ele diz vigiai então é importante que os líderes estejam atentos porque você constrói um rebanho mas vem um camarada ou pessoas mal intencionadas se elas querem dividir o rebanho o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte que virão lobos e eles não pouparão o rebanho eles não perdoarão o rebanho eles não tem amor pelo rebanho o pastor não o pastor ele ele está ali com o rebanho ele sofre com o rebanho eu sempre digo às vezes vê uma pessoa de fora e a multidão corre atrás daquela pessoa se estiver lá em tal lugar eles deixam a congregação e vão atrás daquele depois eles voltam quem vai curar as feridas quem vai orar junto quem vai chorar junto quem vai aconselhar é quem é o pastor então eu deixo um conselho para você que é ovelha não abandone seu pastor não existe pastor sem ovelha mas também não pode haver ovelha sem pastor Jesus olhou para a multidão teve compaixão dela e disse porque elas eram como ovelhas desgarradas que não tem que não tem pastor Deus não quer você sem pastor você não pode ser um desigrejado você não pode ser uma pessoa apenas das redes sociais você tem que ser uma pessoa como diz um ditado de corpo presente você tem que estar junto com seus irmãos você tem que estar na sua congregação você tem que estar ajudando você tem que estar servindo porque Deus tem um chamado para você também de alguma forma para você servir então você não tem que ficar só aí você precisa ir lá para a sua comunidade de fé dizeis-me aqui Senhor eu quero servir também e Deus vai te renovar Deus vai te fortalecer Deus vai te curar Deus vai te abençoar de uma forma toda especial quando você entender que a ovelha também está disposta a servir não é isso pastor Elias evangelista Waleck e ele termina aqui falando sobre a palavra no verso 32 ele diz agora pois irmãos encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça nós temos que ficar com a palavra porque sutilezas vão ter mas o que diz a Bíblia o que diz as escrituras sempre quando a gente tiver dúvidas sobre o ensino de A e de B e de C dos falsos mestres nós temos que ir para a palavra o nosso crivo a nossa lâmpada é sempre a palavra a nossa luz é sempre a palavra e a luz da palavra de Deus no evangelista Waleck a gente vence pastor Marcos o apóstolo Paulo ele passou por esses problemas que nós vivenciamos hoje e é assim é um ciclo o apóstolo Paulo quando ele escreve a Timóteo a sua segunda carta no capítulo 4 a partir do verso 9 ele fala num cidadão chamado Demas no versículo 14 ele fala de Alexandre Latoeiro ou Ferreiro esses dois cidadãos eles eram obreiros da casa de Deus obreiros da casa do Senhor o apóstolo Paulo ele vai dizer em segundo Timóteo capítulo 4 verso 9 que Demas amou o mundo presente e abandonou a fé e Alexandre Latoeiro o Ferreiro o prejudicou durante o seu julgamento em Roma aqueles seus discípulos aquelas pessoas que o próprio Paulo já profetizava a respeito quando Paulo escreve as Colossenses no capítulo 4 verso 14 ele diz assim saúdo-vos Lucas o médico amado e Demas olha só quando ele escreve aos Colossenses ele estava acompanhado de Demas quando ele escreve a Timóteo Demas já tinha amado mais o mundo e tinha abandonado a igreja tinha abandonado o próprio ministério apóstolo Paulo então isso aí que o senhor falou é bastante importante relevante para que nós vigiemos assim como está definido na palavra da leitura bíblica em classe de hoje amém o tema é é poder mais profundo ele é muito instigante né mas vamos terminar por aqui hoje o nosso programa nessa lição maravilhosa você que é líder na igreja deve estar atento já recebeu a instrução você que é liderado também todos nós devemos estar sempre atento porque às vezes estamos no caminho ali fazendo a obra servindo ao senhor com toda a dedicação e como o diabo já nos tentou de várias formas não consegue nos derrubar ele vai usar ensinos heréticos às vezes pessoas mal intencionadas que estão ali são lobos mas estão numa pele de ovelha a gente precisa ter cuidado tá bom nós temos que ter cuidado guardar a palavra guardar o ensino sabendo de quem nós recebemos esse ensino dos nossos líderes nossos pastores e seguir em frente tá bom nós vamos terminar por aqui hoje com gratidão no coração agradecendo a sua audiência agradecendo aqui a pessoa do pastor Elias Gomes com seus comentários abençoadores o evangelista o Alac França também nós queremos muito orar por você com você nesse momento não sei como é que está a sua vida como é que você está nesse momento que você está passando mas nós queremos orar por você porque Deus ele ama você Deus ele tem um projeto pra sua vida e você precisa muito se aproximar dele pra que esse projeto seja também concretizado na sua vida amém nós vamos orar nesse momento e eu quero convidar o pastor Elias Gomes pra nos dirigir em oração nesse momento agradecendo a Deus por esse programa e pelas pessoas que nos assistem também vamos orar pastor Mar e falar aqui aos professores aos coordenadores de escola bíblica dominical que permaneçam com a sua mão no arado que o seu trabalho tem sido de grande relevância para o crescimento e para a consolidação do reino de Deus continue firme não retroceda porque certamente o Senhor te abençoará vamos orar bendito Deus poderoso Pai nós te agradecemos por este momento tão importante este momento singular Senhor que tu separaste a estarmos aqui estudando a tua palavra Senhor meditando nas escrituras Senhor ajuda cada um dos teus filhos que estão aqui os que estão do outro lado da tela Senhor a permanecerem um modelo ó Pai a conservarem o modelo das sãs palavras ó Pai a sã doutrina em o nome de Jesus de Nazaré abençoa o teu servo pastor Marcos toda a sua família abençoa o evangelista que toda a sua família ó Pai nosso pastor presidente toda a sua casa Senhor que sejam plenamente abençoados toda a tua igreja aqui em Marabá Senhor que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um Senhor nos conserva no teu favor ó Pai direciona nossos passos nossas ideias nossos entendimentos ó Pai em tudo que nós vivamos na tua dependência nós te agradecemos e te louvamos por tudo em nome de Jesus Amém até o próximo programa se Deus nos permitir e te abençoa